Bem-vindos a mais uma receita de sobrevivência e terapia. Hoje vou fazer um pãozinho de milho, bem fácil de fazer e que vai encantar a sua família. Vamos conferir os ingredientes. Tenho aqui uma latinha de milho em conserva, 170 gramas, um ovo, 50 gramas de açúcar, 80 gramas de farinha de milho ou fubá, 10 gramas de sal, 10 gramas de fermento de pão, é o biológico seco, se for o fresco tem que usar três vezes essa quantidade, separei 100 ml de água, que a água é o que eu vou dar ponto, 50 gramas de manteiga, se tiver banha de porco pode colocar a banha que fica até melhor, e 100 ml de leite. E aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo, tá? Então vamos dar início. Primeira coisa, eu vou pegar um pouquinho dessa água, tá? E vou colocar aqui no fermento e vou reservar. É só hidratar, tá pessoal? Eu tinha 100 ml, depois eu passo pra vocês, caso sobre ou caso falte. E vou colocar no liquidificador o milho, o ovo, o açúcar, a farinha de milho, o sal, a manteiga, que tá em temperatura ambiente. Hoje é um dia bem frio, tá pessoal? Então vou dar algumas dicas pra você fazer o seu pão crescer em dias frios, tá? Eu estou utilizando 10 gramas de fermento pra 500 gramas de farinha, tá? É bastante fermento, se você for avaliar, porque normalmente a gente usa 10 gramas pra 1 kg de farinha. Mas como é frio, eu estou utilizando 10 gramas para meio quilo de farinha. Esses dias até uma pessoa me questionou que eu tinha muito pouco fermento numa cuca. Então só pra esclarecer que eu uso essas quantidades. Muito fermento, se eu usar mais que 10 gramas pra meio quilo de farinha, o pão vai ficar com gosto forte de fermento, ou a cuca, ou o que você estiver fazendo. Então pão é sinônimo de tempo, pessoal. Eu preciso ter tempo pra fazer um pão, ele precisa crescer, eu tenho que ter os cuidados básicos, não deixar a massa esfriar, eu guardo o meu pão pra crescer dentro do forno com a lâmpada ligada quando é muito frio. Todos esses detalhes vai favorecer no resultado final, mas eu jamais vou colocar mais do que eu uso de fermento, porque já tá no limite, porque senão vai acabar danificando a receita. Então só pra esclarecer, tá bom? Deixei aqui, ó, o restante da água e o fermento que já está fazendo bolhas, ó pessoal. Tudo temperatura ambiente, tá? A manteiga, como vocês podem ver, tá em ponto de pomada. E agora eu vou liquidificar esses ingredientes aqui. Como eu não tenho certeza, se eu vou usar toda a água, eu deixo a água pra trás, que é o que vai dar ponto na nossa massa. Vamos lá bater e já já a gente vai fazer esse pão. E aqui então é só bater até formar um creme, tá? Não tem mistério. Aí um minutinho no liquidificador, até formar um creme que o milho fica bem desmanchado. E agora vamos colocar aqui na massa. Aproveita e deixe aí nos comentários de onde está vendo a nossa receita. Se já conhece o nosso trabalho, se já fez alguma receita nossa, se já tá nos acompanhando há quanto tempo. É dois anos, pessoal, que a gente tem esse canal, essa página. E postando receitas pra vocês, muitas receitas econômicas que você pode fazer aí na sua casa. Se ainda não conhece, é só procurar por sobrevivência e terapia e você vai ter inúmeras receitas. Vou colocar o fermento, ele já tá começando a crescer e vamos dar ponto com a água. Só deixa eu tirar bem o fermento aqui, que qualquer grama faz a diferença, ainda mais em dias frios, né? E vamos pôr a mão na massa. Misturar bem, fica uma massa macia, não pode ficar aquela massa muito pesada de farinha, tá? E a gente vai colocando água conforme o necessário. Vou amassar e já já eu volto pra mostrar pra vocês, porque senão o vídeo acaba ficando muito comprido. E a minha massa está pronta. Olha que massa bonita, pessoal! Super macia e agora falta, então, sovar. Usei 60 ml de água, sobrou 40, tá? Agora vamos sovar. Rasgando a massa, eu vou fazer esse movimento até que a massa fique bem lisinha, pessoal. Bem lisa e ela não fique mais arrebentando que nem ela tá agora, ó, tá? Ela tem que ficar mais elástica. Olha como é que ela tá. Quando eu finalizar de sovar, ela vai ficar mais elástica, tá bom? Uns 10, 15 minutinhos e eu volto pra mostrar pra vocês. E olha só, pessoal, sovei por uns 12 minutos, mais ou menos. Antes que vocês me perguntam, dá pra cilindrar? Dá, só que pra cilindrar eu vou ter que fazer uma massa mais pesada, mais dura, por isso que eu prefiro sovar na mão. Quem tem planetária pode bater na batedeira planetária, pode sim, tá? Ou na maceira, como quiser. Mas eu faço sempre à mão pra mostrar a maneira mais simples pra vocês. Agora, eu vou repartir essa massa. Aqui eu tenho 1,5 kg. Vou repartir essa massa em 10 porções iguais, tá? Quem tem balança pesa, quem não tem, procure fazer mais ou menos do mesmo tamanho. E aí, a gente vai moldar os nossos pãezinhos. Então, vou fazer aqui de 100 gramas. Vou separar eles de todos de 100 gramas e depois eu volto, então, pra mostrar como que eu vou fazer esses pãezinhos hoje. Então, separei em 10 porções iguais. Agora, vamos modelar os nossos pãezinhos. Lembram de deixar sempre uma toalhinha em cima da massa, tá? Pra ele não ressecar, porque hoje é um dia bem frio. Então, pego aqui, ó, parte de baixo e vou afinando ele, ó. Vou deixar mais ou menos uns 20 centímetros, pessoal. Sendo que um lado a gente deixa mais grosso e no outro lado eu afino um pouco mais, tá? Vamos fazer uns pãezinhos bem bonito hoje pra encantar a criançada. Com uma espátula ou uma faca, o que você tiver aí na sua casa, a gente vai marcar esse, a metade do pão, ó. Da metade pra lá, eu vou marcando assim, ó. Meio centímetro, mais ou menos, que é o que eu vou fazer os grãozinhos do milho. Vamos fazer parecer parecido com uma espiguinha de milho. Tenho quatro palitos de churrasco que eu vou colocar aqui, ó, pessoal. Vamos imitar uma espiga de milho. Coloco os palitos e automaticamente eu vou apertar eles aqui, ó, de fora pra dentro, ó, pra aparecer o grãozinho. E essa parte de baixo, com a mão mesmo, eu dou uma achatadinha nela aqui, ó. Ou se quiser passar com um rolo, um rolo pode passar, pra afinar, ó. Eu afino bem e com a própria espátula eu vou fazer só risquinhos, ó, pessoal. Não chega a cortar, tá? Imitando a palha do milho. Aí, eu abro aqui, ó, no meio, ó, metade. Retiro os palitos, ó, parece os grãozinhos, né? E aqui eu viro a palha pra ficar parecida com a espiga de milho. Viro aqui do lado e a parte de baixo, vamos fazer aquele pedacinho que tem no milho, ó. Aperto e puxo. Com a ajuda da espátula, retiro e vou colocando aqui na minha assadeira, que está untada, pessoal. Aí, fica a critério de cada um. Olha que lindo! Ele vai crescer, ele vai ficar maior, vai dobrar de tamanho e vai parecer com uma espiga de milho. E eu vou fazendo, pessoal. Vou fazendo até terminar os dez pãezinhos, ó. Sempre a emenda pra baixo, rolo ele aqui, ó, giro bem pra fazer uns vinte centímetros, marco com a espátula da metade pra frente, coloco os palitos de churrasco, conforme eu falei, e depois eu trabalho a parte da palha. Então, é bem fácil, não tem mistério nenhum de fazer. Se não tiver os palitinhos, pode cortar também aqui, ó, o lado contrário, que não tem problema. É só pra ficar parecido com os grãozinhos de milho, ó. Dou uma leve apertadinha, que daí sobe. Essa parte eu achato ela aqui, ó. Dou mais uma espichadinha, que é onde eu vou fazer a palha. E aqui eu marco, ó, pessoal. Só marco que nem a a marcação que tem na palha do milho. Corto no meio e giro ao redor aqui do nosso milho, ó. Tiro os palitos e coloco aqui, ó. Pode ver que não tem mistério. E aí, vai se animar a fazer pra sua família? Eu vou continuar fazendo e assim que ele crescer eu volto pra mostrar pra vocês. Lembrando, em dias frios, deixo dentro do forno, com a lâmpada ligada, pra ele crescer mais rápido. Dessa maneira, uns 30 minutos, 40 minutos, o pão já vai estar pronto pra colocar assar. E olha só, pessoal, 30 minutos se passaram, tá? Uma dica que eu deixo pra vocês, se vocês quiserem que mantenham o formato, não deixam crescer muito. Ele não cresceu totalmente, a gente sente que ele já está leve, tá? Passou 30 minutos, hoje é um dia bem frio. E agora, a gente vai levar pra assar. Ele vai finalizar de crescer no forno. Forno aquecido a 180 graus. E daqui uma meia hora, eu mostro pra vocês como que vai ficar as nossas espigas de milho, o nosso pãozinho de milho. 30 minutos, a 180 graus. Eu assei só com a parte de baixo ligada, e no finzinho aqui, dois minutinhos, eu liguei o dourador. Então, agora, vou retirar e levar pra bancada. E olha que riqueza, pessoal! Garanto que a criançada vai fazer a festa. É uma pequena diferença pra fugida do dia a dia. Então, olha só! Vou quebrar um pra vocês verem. Ela fica uma massa extremamente macia, mesmo que eu não tenha deixado crescer por completo. Mesmo assim, no forno, ela cresceu. Olha aqui, ó! Tá bem macio, bem gostoso. E realmente parece muito com uma espiga de milho. Então, era esse diferencial que eu queria passar pra vocês hoje. que você pode brincar, que você pode fazer diversos modelinhos, que com certeza vai agradar a sua família. Ficam todos com Deus e até a próxima receita!